Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Com 2,5%, a inflação acumulada do ano é a menor desde 1998. Em novembro, o índice registrado ficou em 0,28%, abaixo do resultado de outubro. E a alimentação foi um dos grupos que apresentou maior queda nos preços. Muita gente que compra alimentos para preparar em casa percebeu no mês passado uma mudança nos preços. De vez em quando eu encontro a banana, o leite, por exemplo, a carne, a margarina. O feijão parece ser o produto que mais chamou a atenção do consumidor. Sim, caiu bastante. Bastante. Tanto arroz, feijão, a parte básica caiu bastante. Vai ficar melhor para a gente, né? Para estar fazendo as compras, as coisas mais baratas, é melhor. De modo geral, como as coisas subiram, qualquer queda é significativa. A gente consegue comer melhor tendo coisas mais em queda, principalmente essas coisas tão básicas, como o feijão, o açúcar, a carne também, que deu uma barateada de frango agora. E os números confirmam essa queda. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE mostra que, em novembro, o IPCA, considerado o índice oficial de inflação do país, ficou em 0,28%. 0,14 ponto percentual abaixo do resultado de outubro. E pelo sétimo mês consecutivo, os alimentos, que representam cerca de 25% das despesas das famílias, caíram de preço. Nesse mês, no grupo dos alimentos, principalmente na alimentação, no domicílio, alguns itens, como, por exemplo, o feijão e os ovos, eles vieram em queda em relação ao mês anterior. No mês anterior, em novembro, já estava em queda e essa queda se acentuou no mês de novembro. Já outros, como, por exemplo, as frutas, que no mês passado vieram em alta e esse mês vieram com deflação. E em relação a 2017, a variação acumulada nos produtos de comida e bebida caíram de preço em 2,4%. É a maior queda do setor desde a implementação do Plano Real, em 1994. O que aconteceu nos alimentos foi, marcadamente, nesse ano de 2017, foi a safra. Isso aqui ajudou bastante a conter a taxa de inflação nesse ano. E além dos alimentos, outros setores que contribuíram para diminuir o IPCA em novembro foram os eletrodomésticos e os equipamentos de vídeo, como TV, som e informática. Uma queda de 0,45%. Passagens aéreas e transportes também diminuíram. Do lado da alta estão os gastos com habitação, por causa do aumento da taxa de esgoto, gás de cozinha e energia elétrica. As ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya foram intensificadas em todo o país. É o dia D, cesta sem mosquito. As ações de combate ao mosquito Aedes são permanentes e tratadas como prioridade pelo governo federal desde a identificação do vírus zika no Brasil e sua associação com casos de malformações neurológicas. Mas hoje, no Dia Nacional de Combate ao Mosquito, as ações se intensificaram em diversas cidades do país, com o objetivo de reforçar sobre a importância de eliminar os focos, especialmente antes da chegada do verão, período mais favorável à proliferação do mosquito. Aqui em Brasília, o Ministério da Saúde veio tomar a lição de casa das crianças do CAIC Unesco, em São Sebastião, cidade a cerca de 25 quilômetros do centro da capital. Aqui, o dia foi de conscientização, mas acima de tudo, uma verdadeira declaração de guerra. De um lado, o mosquito, do outro, os vigilantes mirins. E agora, quem vai ganhar essa batalha? Se vocês deixarem, eu vou ganhar. Aqui não, porque a gente limpa as calhas, põe a garrafa com o bocão para baixo, tampa as latinhas, põe o lixo no lixo, tampa as lixeiras. Aqui não, aqui ele não tem vez. Eu acho que é aprender a lição. Chegam em casa e são verdadeiros agentes policiais mirins, cobrando do pai, da mãe, do avô, do tio e da tia, para que ele execute a ação e deixe que a situação familiar e além dos nossos vizinhos esteja absolutamente sob controle. Para ajudar a manter a redução no número de casos de dengue, zika e chikungunya, em Brasília, o Ministério da Saúde repassou dois carros. Além da ação da população, que tem que estar muito conscientizada para a necessidade de combater o mosquito, também é muito importante que as nossas equipes estejam bem equipadas e essas duas picapes vão ser muito importantes para a nossa equipe de vigilância ambiental poder apoiar esse combate ao mosquito. Os recursos para ações de vigilância em saúde, incluindo o combate ao Aedes aegypti, cresceram 83% nos últimos anos. Para 2017, a previsão é que o orçamento de vigilância em saúde para os estados fique em quase 2 bilhões de reais. A partir deste domingo, líderes de países de todo o planeta estarão reunidos em Buenos Aires, na Argentina, para participar da 11ª Conferência Ministerial da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Na pauta do encontro estão temas como o crescimento econômico, a globalização, o aumento do emprego, a redução das desigualdades e o comércio livre. A equipe da TVNBR já está na Argentina para acompanhar o encontro e destaca a importância dessa instituição. Um marco na história da Organização Mundial do Comércio foi o lançamento, em 2001, da rodada Doha de Liberalização do Comércio Mundial. Como o próprio nome diz, a rodada buscou solucionar uma disputa entre países ricos e países pobres em desenvolvimento. Enquanto as nações ricas impõem barreiras à entrada de produtos agrícolas em seus mercados, as nações pobres em desenvolvimento restringem a entrada de bens e serviços dos países industrializados. Esta queda de braço só começou a ser solucionada em 2013, na nona conferência ministerial da OMC, em Bali, na Indonésia. Dois grandes avanços foram firmados na época. Eliminar o apoio financeiro às exportações agrícolas, que distorce o preço dos produtos no mercado internacional, e reduzir as tarifas das mercadorias dos países menos desenvolvidos. A expectativa é que estas duas iniciativas ampliem o comércio internacional em um trilhão de dólares, quando plenamente implantadas. De Buenos Aires, na Argentina, Paulo La Sálvia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.